Cara, como é que eu vou falar, Gal? Eu tenho, eu tenho, eu não é da minha época, não vi jogar, mas por ter, por estar no hino do clube, você tem que respeitar isso, né? Eu digo sempre, me perguntam quem for o maior goleiro da história do Grêmio, é Auricular, sem sombra de dúvida. Como é que eu vou negar isso? Eu não vi jogar, não é da minha época, eu nem sonhava em nascer ainda. Mas está na história do clube, está no hino do clube. Então, ele é o maior goleiro da história do Grêmio. E não é nenhuma demagogia, é respeito. Eu respeito isso. Pô, mas aí você, pô, como é que eu vou... Pô, é difícil falar, cara. É difícil porque eu peguei a minha época e antes deles tiveram jogadores assim que foram fantásticos, que construíram a história do Grêmio. Eu digo sempre, nós temos uma amizade muito grande com o Volnir, Maçaraca, com o Loivo, eu tinha com o Ayrton Pavilhão, com o Finardo Alcindo, o Bugri, com o Osmar, com o Paulo Lumumba, o Vieira, com o Joãozinho, com o Euton Keller, eu tive com o Sérgio Lopes, o Ortunho. Conheci tudo aqui e fizemos uma amizade. E são pessoas que fizeram a história do clube. E eu digo sempre que todos esses que nos antecederam em 83 também foram campeões do mundo, porque eles abriram o caminho para a gente. Nós tivemos a felicidade de estar naquele momento. Mas eles também são vitoriosos, porque eles construíram esse caminho para a gente. Então, vamos lá.